Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Pontes, artista plástica, arte educadora e agora arte terapeuta. Que legal! Cheirinho de café. Eu tenho aqui um pó de café, que na verdade é a borra do café. Mas olha só o cheirinho, está todo aqui ainda. Nós vamos trabalhar com esse material logo, logo. Bom, mas antes, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês e falar qual que é o seu objetivo durante o dia, durante a semana? Quando você vai dormir? Você pensa no que vai fazer no dia de amanhã? E quando você acorda, você já sabe o que vai fazer durante aquele dia? Você tem planos, projeta, planeja algo? Sabe, eu tenho aqui uma caneta, um caderno. Eu estudo, eu anoto diariamente coisas que vêm à cabeça, ideias, conceitos, o que eu posso aprender e o que eu posso ensinar com o que eu aprendi. Este é o meu objetivo. Este é o meu objetivo. E eu pergunto para você. Tudo bem, você não tem um canal no YouTube. No caso de quem tem um canal no YouTube, precisa produzir conteúdo. Então, vai realmente ficar pensando no que vai fazer. Mas, com certeza, você tem um instrumento onde você tem habilidade e você precisa desenvolver isso, talvez por obrigação. Aqui é um instrumento, uma caneta. Para quem é escritor, este é um instrumento dele, ele precisa desenvolver as ideias, depois vai para o computador. As primeiras ideias, às vezes, não dá tempo de anotar no computador, nem no celular. Então, vai na caneta, num caderninho pequenininho. De repente, até um papel qualquer. Para quem trabalha como pedreiro, ele tem um instrumento dele diariamente, os utensílios que ajudam para o trabalho dele. Para quem é cozinheiro, cozinheira. Então, você tem algo para fazer de acordo com a sua habilidade. E essa habilidade faz parte do seu ofício, onde vem o seu dinheiro. Onde vem o seu sustento. Mas, muitas pessoas perderam os empregos de acordo com tudo que nós estamos vivendo no final de 2019. O vírus já estava aqui no Brasil, já estava no mundo. Em 2020, em março, as escolas já não estavam mais abrindo, já estavam fechando. E daí para frente, todos nós sabemos o que ocorreu. Muitas pessoas ficaram sem trabalhar. E foram muitas histórias difíceis, até mesmo de contar. Você sabe qual é a sua história? Você conhece a história de outras pessoas? Você deixou isso, talvez, afetar a sua mente, afetar a sua saúde mental. A sua saúde física também, de acordo com a sua saúde mental, ficou desfalecida. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Talvez, você não consiga mais projetar as suas ideias. Eu tenho aqui, nesta mesa, o material simples que está em casa, que é a borra do café. Eu tenho papelão, tesoura, um pedaço de madeira, de MDF, que a gente acha nas macenarias, ou móvel velho, que a gente aproveita um pedaço. Eu vou transformar em arte. Vai virar um quadro, vou colocar lacre de latinha. Vou colocar o parafuso. Vai ter como pendurar, como eu já ensinei diversas vezes. Tenho muitas tintas, pincéis. Eu vou fazer um acabamento bem legal. Vou utilizar um relevo bem bacana, com materiais reciclados. E vou transformar isso, que seria lixo, tudo isso que seria lixo, em arte. Essa arte vai me fazer bem. Essa arte faz parte do meu trabalho como artista plástica, como arte educadora e como arte terapeuta. Porque, através de tudo isso, eu consigo desenvolver uma arte onde cada elemento conversa comigo. Sem que eu precise ouvir a voz. Sentir o cheiro da burra do café está conversando comigo. Está trazendo seu aroma. Isso está fazendo bem para mim. É uma terapia. O barulhinho da tesoura está conversando comigo. Ele tem um som que sai quando eu paro de cortar alguma coisa e coloco ali. Ponto. Tem um barulho. Conversou comigo. É isso. Parece bobagem, mas não é. A madeira tem o seu toque, tem a sua textura, tem o seu peso. Eu respeito este elemento, que esta é a superfície que vai virar a arte, que vai permitir com que eu trabalhe nela. Um pedaço simples de madeira que poderia ser jogada fora. De MBR. O papelão, sabe aquelas entregas que o correio faz? De repente, você pegou o seu produto, o papelão você vai jogar fora. Está aqui. Tem tanta forma de ter papelão em casa. Está aqui. Ele conversa comigo. Tem um barulhinho, tem uma textura, tem uma cor que me agrada, essa cor parda. É neutra, me acalma, permite com que eu trabalhe tranquilamente. De alguma forma, fala comigo. As tintas nem se fala, são diversas. Aqui eu tenho algumas tintas PVA. Cada tubinho de cor traz uma energia gostosa. O amarelo, vibrante, cor de rosa. O verde acalma, o azul tranquiliza também. E aí, por aí vai, o laranja também é interessante. É uma cor assim mais forte, que eu tenho que tomar cuidado para colocar isso aqui. Então, quer dizer, resumindo. São os elementos que trabalham conosco. A cola nem se fala. Quando eu misturo a cola com qualquer elemento, impregna. Às vezes, por mais que eu use um pincel, uma trincha, para passar a cola, ele vai impregnar. Essa aqui, essa que tem pelos macios. Eu gosto dessa. É um instrumento que fala também. É gostoso de aplicar. A tinta. Cada pincel tem a sua especialidade. E dá um efeito diferente. Eu gosto. Eu gosto desse aqui também. É isso. A espátula. Eu gosto também de trabalhar com a espátula. Então, quer dizer, quando eu vou dormir, eu penso, o que eu vou fazer amanhã? Para produzir algo interessante. É como se eu precisasse pegar a caneta e escrever. Vou utilizar tal material, tal material. Vou fazer uma textura com isso, com aquilo. Vou fazer um abstrato. Vou fazer um figurativo. Vou trabalhar uma paisagem. Vou usar a tela. Vou usar a tinta óleo, a tinta acrílica, a aquarela. Todas as técnicas que eu já ensinei aqui para vocês. Às vezes, vai em uma sequência. Às vezes, vai mudando. Muda para outra coisa. Às vezes, é um vídeo que eu estou falando com vocês, como estou falando agora. Eu pergunto agora para você. Qual que é o seu objetivo? O que você pensa? Quando vai dormir? Quando vai encostar a sua cabeça, descansar e lembrar como foi o seu dia? Você só lembra das dificuldades, das coisas ruins? Ou, de repente, você viu algo que te inspirou? É um assunto que também é interessante. O que você anda vendo nas redes sociais, na TV? Agora, eu só espero que, de alguma forma, você se sinta bem, tanto produzindo os seus trabalhos. Não sei quais serão eles, mas busque fazê-los. Encontrar a habilidade que você vai desenvolver, independente do tipo e dos materiais. Independente de ser a pintura, o desenho, a dança, a música, tocar um instrumento, cantar. Busque essa habilidade e faça disso. Pelo menos um objetivo diário, um objetivo mesmo que você não venha, no início, a ganhar dinheiro com isso. Mas que isso venha fazer bem para você, para a tua mente ficar saudável. Para o teu corpo ficar saudável. Para que você possa continuar a sua jornada. Muito obrigada. E vamos trabalhar.